Neste domingo, Benfica e Porto fazem o maior clássico de Portugal. Será o quarto encontro entre os dois times neste ano, mas dessa vez vai o título nacional. A equipe do Sport TV foi conhecer o palco dessa festa. O estádio é novo, moderno, inaugurado em 2003 para a Eurocopa do ano seguinte. Oito aninhos. Já na chegada, uma homenagem ao maior jogador de futebol português, Eusébio. O passado e o presente de um dos mais prestigiados clubes do mundo, com 200 mil sócios. Este estádio é fabuloso. O Brasil também está lá, Estados Unidos, Maracanã, por exemplo, que eu vejo pela televisão, também é fabuloso. Fabuloso é chegar tranquilo ao estádio, que tem cadeiras numeradas, confortáveis. Para o time visitante, um tapete e três vestiários a escolher. Balneário visitante. Ou vestiário dos visitantes. Daqui vão sair os jogadores do porto. E vão encontrar em seguida os do Benfica. Os dois times vão ficar perfilados aqui até a hora de entrar em campo. A previsão é de que os 65 mil lugares não sejam ocupados. Já que a festa no domingo pode ser do maior rival dos donos da casa. Mas, por enquanto, a taça faz parte da grandeza do Benfica. Um estado maravilhoso, vai estar cheio. Vai ser um grande jogo de futebol. Vão ficar para ver.